Cláudia, tem de ser, tem de ser, depois de ser o melhor e ganhar. Se calhar não tenho, e insisto que tenho. Porquês, porquês e mais porquês. A eterna procura dos porquês. Passo a vida sem me deixar ser, porque só penso no porquê. Mas uma gavetinha num armário estruturado. Não sou um armário. Não sou um armário. Devia ser uma onda leve e sem culpa. Devias ser. E onde existirá espaço para eu ser. Ser só e simplesmente eu. Não abres essa porta. Não abres essa porta. Se puderes olhar, vê. E se puderes ver, repara. Meus topes. Eu sou tu. Tu és eu. E onde tu estás, eu estou. E em cada coisa, me és disperso. Seja o que for que encontras, é a mim que encontras. Eu encontras-me. Encontras-te a ti mesmo. Desculpa não corresponder às tuas expectativas. Eu estou mais preocupada em corresponder às minhas. Meus topes. Meus topes. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou.